Uma negociação não tem regra. Eu só vou receber se eu perder. Se eu não perder, eu não vou receber. A negociação é o teu processo que você usa para você sair do conflito e entrar na colaboração. Já tive a oportunidade de conhecer outros consultores em marketing. Tem pessoas excelentes no mercado profissional, mas eu acredito que no mercado imobiliário o Rosalvo Barreto é inigualável. Então, 40% do problema está onde, no fim imobiliário? Numa palavra chamada procedimento. Eu tenho a dizer que o curso está sendo muito proveitoso para mim e acredito para toda a equipe. O mercado imobiliário hoje está muito competitivo e precisamos aprimorar as técnicas de vendas. E o Rosalvo Barreto está fazendo isso com nós. As pessoas querem comprar de quem tem sucesso. Estou gostando bastante dos jogos, da maneira como a dinâmica do curso me agrada bastante. Essa praticidade e esses assuntos do nosso cotidiano. Acho que a gente, às vezes, fica nessas tarefas diárias e acaba enxergando esses toques que ele dá, que é muito legal. E sempre ouvi falar muito bem dele. Por isso que eu resolvi estar aqui hoje para poder conhecê-lo pessoalmente. Quem vai vender? Do lado direito. Quem vai comprar? Do lado esquerdo. Quem vai vender? 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 Obrigado.